E aí E aí pessoal E aqui Estes dois vai ser de rock E como é nome? E aí 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 Não é absoluta ideia. Não é absoluta ideia. O que é que o cheque não está a parecer, caramba? O que é que o que é que o cheque não está a parecer? É impossível. O cheque indiretta? Sou meu? O que é que o cheque não está a parecer aqui? É impossível. O que é isso Jon? Ai acho que vai ter uma promoção Será que é isso que esta uma promoção agora? Quanto mais pessoas a jogar no PC? 200 mil Se não há comparação nenhuma Mas tipo as duas que servem as duas e duas Deixa eu ver aqui o chat em direto que hoje estou na minha lona e até vou Obrigado às 3 pessoas Agora eles só deixaram em mega like Só os 3 pessoas que deixem em mega like subscrevam-se ao nosso Eu vou deixar a like da breakada Se tem que ter muito o que parece Vou fazer a live, vou ver a live A 720 com este pincel Este é um pouco colegado Vamos juntar, eu estava com tudo ao máximo Estava com 100 FPS Vou ter que ter muito colegado Estava com a bola Eu vou continuar com o conhecimento Eu choice. Espero que oилось �ve Estava com a bola 800x A gente estava aqui na live sense Tudo bem? Bum Como é que 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 é a live sense Eu já vou meter a live sense elegana Não pode ser a 455, eu tenho que ser a 300 Estraguei isto Só vou ligar o botão da cabeça para ti Vou usar o Diogo Libero Deixa-te a mega like Diogo Libero, PC da PS4 Como é que isto está? Puto, como é que isto está ligado? Estava a regular tão bem lá, cara Tudo não é assim? A like nunca é muito feliz Pinga? Pinga? Whaaat? Como é que estou com um pinga aqui? Parece que era um break Se não vai Comecei a jogar atrás Tem que ser, não é? Agora é que eu meti o máximo de 30 Vou ter tirado Tem que meter o máximo de 30 Tem que meter o máximo de 30 Tem que ser boitíssimo Tem que ver ele com o fogo fixe Ah, se já não está ligado Ah, se já não está ligado Ah, se já não está ligado Graças Eu vou ter GRÜNEN Aqui está na nossa delícia O O fogo disso Vamos lá Está ligado Exponto O que é isto? Não é tão menos as leite? Por que isto é a lei? Eu vou desistir, eu vou ver isto também. Vá lá, vá lá. O que é? Ela deixou uma divisão Mas que é puta, perdi um primeiro, quer dizer, ela tinha perdido uma partida Puta que pariu, não sei assim, não sei assim não é Deixa eu ver 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 Por que é correr? Está mal Não deve ser moço Acho que é isto O que é que é isto? São os vans Ok Quero ver Quero ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu queria ver Eu queria ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver 9 like 9 likezinhos Opa Deixa eu ver 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 Aqui Deixa eu ver Este é Aqui é Este aqui é Este aqui é Vou meter-me no carro a ostentação Então, o rosto tem que entrar No meu baquete livre A minha live diz que tenho menos uns likes Em vez de ter zero tenho menos um O que é? O que é essa merda? O que é que eles fizeram? Youtube a mamadex Youtube a mamadex Vamos ver como é que se joga bem O que é isso? Não sei porque é que esta merda tá legal e vamos dizer Tomás a direita, Tomás a direita, será que esta venha com o som? Entra, 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 entra. Tô na bolina. Brincadão é o Guga Quem vai ir da live do Guga que subscreva Guga é sério É briga não mano, subscreva-te aí também, avisa aos seus vídeos para se subscreverem Deixem-me aí mega likes Subscreva-se aí quem é bem pela live do Guga 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 Obrigada mano Guga Não, estou no que teria que ver que teria Segui isso Ah tá certo se eu vou ficar Marry Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou ficar aqui Deixa eu ver se eu vou ficar aqui Ah, já vai ficar aí Olha, eu vou ficar aqui Ale, ale, ale Ale Subscrever-se mano, os brigadão já tem 3 likes, espetáculo Neste like já crescemos cheio de chuvas Vamos ver aqui O que é que eu posso fazer para isso ficar alegre? Não alegre Tens um bom canal, hashtag chau obrigado Brigadão Guga Deixa ver se o som está fixe Brigadão Guga Lovski Guga Lovski Se eu li se eleve está muito má Acho que dá para assistir Não é assim Tão 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 Mas deixa de claro E ele mora Parece a Moira Ele mora Likes é bem... Hashtag 15 likes é fácil para vocês 15 likes para vocês é isso Acho que os vídeos de Rocket tudo é melhor Porque este PC tem que conseguir Tem que arranjar uma por definição Ou pior Enquanto não arranjar por definição vai ser uma merda Então Este é pequenininho Este é pequenininho Deixa eu meter aqui para trazermos Será que trazermos a vida melhor? Esse é uma brocha Já Captura de jogo só Acabou Se que se captura de jogo Não captura só jogo Não sei Isto é... Isto é fio O canal do Golun Subscrebe-te ai mano deixa o teu mega like E tamo junto Tudo Não 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 Eu vou pedir a Petrinha. Vamos lá. 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 Peraí. Olha o copo eu sabia que ele estava a cheitar Podia estar a dar o lego Podia não saber que eu estava ali Ficando a tiro Foi bom tiro Qual a idade que ele está? 720? Ele só está a 480 também Deixa-te dar tiro Foda-se Novo de caralho E o gajo está com arma de spray Que merda é esta rapaz? Ele de AWP e o gajo com arma de spray Vai dar um tiro Não se preocupe que eles já nos saem Já perdeste Já perdemos Ruxa 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 caralho Ruxa Ruxa caralho 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 Falta o número. Agora é fácil. Fácil. A briga não é a pessoa que está aí a assistir, mano. As duas pessoas. Sério, a briga dá no fundo do coração. A pequena dígula, a granada, a maldóve. Pá, vamos lá com a batalha. Será que é que ele queres usar para te ver? E o que é que ele queres usar para te ver? Parece que... O que? O gajo foi virar? Este gajo com muita merda O que é que este ai para ver? O que? Mano eu estou a fazer tudo por esta equipa Acho que sou o melhor que estou nesta equipa O que? Puta que pariu Eu acho uma menús E eu também sou mano Pelo menos uma P250 é preciso Mas aqui posso ser uns campos O caralho Vamos ter algo Isto não tem Portanto, já vão bem com as bombas Estes Aqui Dei mal o tiro Dei mal É muito mal este tiro O gajo também estava com Call of Duty O gajo estava de Call of Duty Eu estava de AWP Se eu não tivesse autonomia Ah não foi Não precisa Mas olha Olha o queques Este é o queques Este é mais conhecido como o queques Ninguém vai plantar a puta da bomba Ninguém O queques são nisso A bomba Plantar É compatível A bomba não sai para plantar Mas está tido A bomba é só para enfeitar É bom É bom mas não vou plantar Claro que não Eu bem sei que ele vai plantar a bomba Estou com um pouco de fbs É por isso que este é para o tal leão Ah mano vi-se ali um bocado Era só dar oito Era só dar oito Era só dar oito Era só dar oito O queques Estamos aqui Pá 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 O que é isso? Então eu vou deixar aqui Então eu vou deixar aqui Então eu vou deixar aqui O que? Não. Como é que este tempo tem de mirar? Vai ver aí um outro vídeo. Então se veem. Deixa aí o teu like. Partilha aí com os teus amigos. Vamos puxar aí 20 likes. 500 e 2 inscritos. Deixa eu ver. O gozo da semana. Já estou aí a ver. Deixa eu ver. O gozo da semana. Deixa eu ver se é um gol. Pés do PC. É uma pele até fixe. Pés do PC ou Pés 4. Eu jogo um gol. Está fixe. Está fixe mano. Tenho tentado fazer essa cena. Pés do PC. Gostas partilhar aí com os teus amigos. E aí alguns destes likes. E bem podre. Estávamos com 16 likes destes likes. Estes likes mano. Estávamos com 0 de likes. A séria. Estava ali outro. Vamos ver. Então dá aí like mano. Então é possível. Mas então também deste like. Estava com 16 likes. Continua com 16 likes. Só que agora está um deslike. Mas está a cagar-te e pronto. Deixa mano. E estamos juntos. Partilha aí com os teus amigos. Vamos ver se este ano ainda chegou aos 500. Era bem top para vocês. Temos cá se fosse. Nesta live já cresci 6 churros. Estamos com quantas vezes nesta live. 94. 94. Rapaz. Está-se bem mano. Está-se bem. Não faz mal. Brigadinha toda a gente aí assistida. Deixa o mega likes. Já sabem. Quando quiserem Rocket League no PC é só avisarem. Que eu tenho um PC na PS4. Subscreva. Vamos ver se chegamos aos 400. Era 425. Pronto. Já está a meta hoje. Mas então vamos chegar aos 430. Que eu acho muito difícil. Mas pronto. Deixem um mega like. 4 pessoas a assistir briga não. 17 likes. Uns likes. Obrigado pessoal. Quando se exibe a bruxa. A bruxa. Estes tem que vai perder. Portanto. Estão com o outro para cagar-te. Estão com o outro para cagar-te. Vou lançar uma vez na distração. Sabe o que é que chegou primeiro? E já caiu pá. Acertei? Se gostei-me a todos ver. Que puta mas. Bom queixo. Bom queixo. Bom queixo. Bom queixo. Bom queixo. Bom queixo não. Mas para que eu fiz-se aquele vídeo? Boa ideia. E outro de like. A net likes é tudo a dar. Já ganhei uma queixa de logo. Poder. Dois. 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 Quando um dar deslikes eu esqueço. Isso moço. Foada. Vamos ver quantas vezes é que estamos. Será que já estamos com 100? 103 views. Dos. Vamos chetear. Eu adoro esta arma que tenho. Que lindo. Que lindo. Se não são por definições eu não sei, eu meto isto tipo a sorte Digam quantos ms é que eu devo a meter isto É bem easy matar este cais, como é que eu ainda não estou a matar Digam quantos ms é que eu devo a meter Caralho tudo ai atacando O pistolinho logo diz a vinda da puta Não deixa eu ir dar, perai todos os tempos Ih não era inscrito, what the fuck Não era inscrito no teu canal, what Mas ou era o youtube é mesmo bugadão mas Ou era inscrito no teu canal e agora estava como não era Imagina bem Em que programa é que editas ou bonças Bonças em que programa é que editas Diz-me ai É no pc certo Isto aqui é melhor ser CT Porque somos muita gente Mas não compa é que não, foda-se não compa é uma merda ser CT Eles já arrancaram B Já está Foda smid Smid Eu acho que eles já sabiam Agora Já fomos, já fomos, já fomos Esquece, esquece, esquece Temos um LF Temos um LF Temos um LF Fomos 200 vezes nesta live Já estamos com 100 e tal só em 52 minutos A minha tinta é muito fraca Isto, pode dizer, eu também A rona de pistolinha não fala muito bem Estou dando Estou dando Estou com um LF Vou recharar Temos dois Diffus logo Estou dando um LF Estou dando um LF Ah, finalmente a LF Estou dando um LF Estou dando um LF Estou dando um LF Alguém tem que me ver conosco mesmo Alguém tem que ver conosco mesmo Eu acho que estáяют Bom, eu acho Paul Jorge Paul Jorge, deixa Like, partilha com os teus amigos Mano, e estamos junto O que? Como é que ele me matou? Paulo Jorge deixa teu mega like, partilhar likes com os teus amigos e tamo junto Então Paulo Jorge e teu mega like só mano Amém, amém, amém Vamos ver se Paulo Jorge anda a dar like nos nossos vídeos E não, Paulo Jorge então não andas a ver Paulo Jorge não andas a dar like nos nossos vídeos mano Dá para ver e tu não andas a dar mano Olha, já vais perder outra, esta partida já foi Esta partida já é Vamos ver melhor pegar ele e depois pegamos Viu que amas? Isto vai ser a Não, não é melhor viajar mano Ninguém vai vir comigo Eu também não vou ver Amai, eu juro que lhe dei a de shot Amai, eu dei a de shot, caraças Eu tenho a de xantiqueza É sério Só lhe tirei 55 E ele tirou-me xantiqueza Foda-se Isto é impossível Eu vou logo para a cabeça com aquela arma e como é que eu só tirei aquilo Explica-me isto Foda-se Que DIDQ Será que isto assim bem e cheio de foto fica bom? 2ms Talvez fica melhor Acho que assim não fica mais legal não? Acho que fica menos legal Não tem leg Só que a qualidade fica péssima Assim já não tem leg Claro que a qualidade só está a 480 Eu sei que não é melhor qualidade Olha acabamos de perder outro Eu vou pegar aqui 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 Olha nada mal amor 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 Vou pegar aqui 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 O que terá xânticos? O meu corte são 08 vendidas? Vem vindo a 08 vendidas! Há dias que me guiam espombra, filha! Só no fim de semana! Só se eu quero encarar a caixa no fim de semana, não sei, vamos! Só pode! Vamos tentar jogar com isto! Festa! Já põe o todo! Estão a fazer isso! Estão a pressa dos jogos! Acabou a festa de mim cá, a ver a mim cá! Já fostes! Porque ele entende melhor do que isto que já esteve a ver!